Bem-vindo ao programa Estratégia de Renda Fixa. Eu sou Carolina Okamura, do time de Portfólio Solutions, e estou aqui com o economista Valro Frasson. Seja bem-vindo. E aí, Carol, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite. E Frederico Cury, analista de crédito aqui do BTG Pactual. Tudo bem, Carol? Bom, vamos falar aqui sobre o que aconteceu, os principais acontecimentos, os principais temas que influenciaram o mercado de crédito e renda fixa no Brasil. Vamos começar por você, Álvaro. Vamos lá. O tema principal aí é global, renda fixa global, política de juros americanos. Conta para a gente como é que isso influenciou aqui o mercado de crédito no Brasil. Está ótimo. Então, acho que esse mês de setembro que passou, ele foi bastante drivado, aqui o mercado local, pelo que aconteceu lá fora, sobretudo os Estados Unidos, que continuou mostrando um mercado de trabalho ainda bastante forte, com uma escalada de preços de commodities, sobretudo o petróleo. A gente viu o Brent recuperando ali algum peixe de apreciação ao longo do mês de setembro. E tudo isso acabou impactando algumas leituras de inflação. E o mercado, obviamente, ficou um pouco mais, digamos assim, pessimista ou avesso a risco. Somado a isso, a gente teve um ambiente também fiscal conturbado nos Estados Unidos, risco de shutdown. Todo ano tem, mas enfim, sempre traz ali alguma tensão e que isso reflete nas treasuries americanas. Enfim, o resultado disso é que a gente chegou a ter uma treasury americana de 10 anos pagando 4,8%. É a taxa mais alta dos últimos 15, 17 anos. Algo muito diferente do que a gente já viu. Então, isso assustou muito o mercado. E na última, também no mês de setembro, no último encontro do FOMC, os diretores ali trouxeram um tom, acho que um pouco mais duro, um pouco mais rock. Sobretudo nas projeções para a economia americana, para a taxa de juros americana de final de 2024, mais elevado. E ainda colocando mais uma alta de juros ao longo de 2023. Então, acho que isso mostra o quanto o mercado nos últimos 30 dias ficou bastante avesso a risco. E aí, é inevitável que o mercado emergente não sofra por consequência. Então, acho que a abertura da curva de juros aqui no Brasil teve muito mais correlação com os eventos lá de fora do que exatamente os domésticos, que também tiveram seus desafios, claro. Do que por questões técnicas aqui do Brasil. No caso de Brasil, a gente continua vendo também um mercado de trabalho bastante resiliente. Dados de emprego formal do Caged veio também significativamente acima da expectativa. O último dado de desemprego do Brasil foi 7,8%. O mais baixo desde 2014. Mostrando uma recuperação muito forte no mercado de trabalho. Sobretudo no segmento de serviço e construção civil. E construção civil impressiona porque é um setor bastante sensível à taxa de juros. E a gente já está em um ambiente de política contracionista há muito tempo. E construção continua, de alguma forma, contratando bastante. Os índices de escassez de mão de obra da construção civil, que a sondagem da construção mostra para a gente todo mês, continuam bastante elevados. Então, acho que isso também ajudou a ter alguma pressão adicional aqui nas expectativas de inflação aqui no Brasil. Então, é claro que as últimas leituras do IPCA estão vindo um pouco melhores. Inclusive, teve a divulgação do IPCA de setembro, que veio melhor que a expectativa no headline. Mas núcleos de inflação e serviços continuam ainda próximo das medianas que o mercado vem estimando. Então, assim, é uma melhora. A desinflação do Brasil está acontecendo. Mas, como o Banco Central fala, está acontecendo em um ritmo gradual. É uma desinflação lenta e gradual. E isso acaba gerando também alguma cautela. Então, acho que foi uma somatória de fatores, de atividade muito forte aqui no Brasil. Surpresa Mercado de Trabalho, com todos esses eventos externos, que a gente viu ali as taxas da curva pré e da curva real ganharem um patamar bem diferente ali. Curva real, acho que, nesses últimos 30 dias, abriu 60, 70 pontos base. Foi muito pouco tempo, uma velocidade muito rápida. Exatamente. Então, assim, isso acabou, obviamente, preocupando todo mundo. Pensando na questão estrutural de posicionamento, de alocação de renda fixa, os investidores ficaram receosos com esse movimento tão forte em pouco tempo. Qual é a sua visão, sua leitura em relação a isso, a posicionamento? Está ótimo, sim. Então, eu acho que para você fazer hoje uma leitura de posicionamento de renda fixa estratégica Brasil, você tem que começar lá fora. A gente tem o nosso time global aqui, com o João Scandiuzzi, o Arthur Mota, o Marcelo Santucci, o Camacho, todo mundo ali que olha com muito mais atenção esse tema. E nos portfólios globais, a gente tem uma posição sobrealocada em renda fixa internacional com uma duration de sete anos. Então, assim, o nosso time entende que esse movimento que aconteceu nas treasuries americanas, ele é um movimento, digamos assim, transitório, ou de curto prazo, ou de uma conjuntura de fatores, com, de novo, um fiscal americano bastante duro, um Fed ainda bastante rockish, com escalada de preço de commodities nos últimos 30 dias, tudo isso tem uma conjuntura negativa. Mas, na nossa avaliação, isso não parece ser estrutural. Se não é estrutural, a gente acha que, em algum momento do tempo, e quando o mercado começar a debater com mais afinco, não se o Fed vai subir mais uma vez ou não, e por quanto tempo vai manter, mas quando que ele vai começar a cortar e para quanto. Eu acho que nesse momento do tempo, que a gente não sabe se é em um mês, três ou seis meses, mas é por aí, a gente acha que a curva ajuda, a curva tende, lá fora, tende a fechar, as taxas tendem a diminuir. E quando isso acontecer, eu acho que isso deságua para o mercado de emergente e, consequentemente, Brasil. Do ponto de vista doméstico, a gente entende que a atividade, de fato, está muito forte, mas que o mercado de trabalho que trouxe dados bastante resilientes podem continuar trazendo, mas nos parece que o pace está mais lento dessa melhora. Então, assim, acho que a gente está numa desaceleração, nos parece mais gradual da atividade. A gente esperava uma queda do PIB no terceiro trio, hoje a gente vê alguma estabilidade, mas a gente entende que as medidas fiscais que o governo está colocando na mesa junto com o Congresso, acho que isso pode reduzir um pouco do risco mais estrutural de Brasil. E isso vai ajudar também na parte média e longa da curva de juros. É por isso, são por esses dois fatores somados que a gente está construtivo com o duration mais longa aqui no Brasil, tanto para a inflação, que a gente está com uma duration ali de nove anos, quanto para pré-fixado, entre três e quatro anos também, são vértices que nos interessam. Perfeito. E aí, dentro de todo esse contexto global, Brasil, isso tudo que o Álvaro colocou. Fred, fala um pouquinho sobre como se comportaram os spreads de crédito e oportunidades que você tem visto. Perfeito. Acho que aqui é até importante separar as questões, porque, como o Álvaro muito bem pontuou, embora, de fato, tenha ocorrido uma abertura da curva de juros e, consequentemente, elevado, inclusive, os prêmios das NTNBs ou Tesouro, IPCA, quando analisamos exclusivamente os prêmios de crédito, a gente vem continuando a verificar um fechamento desses prêmios, justamente por conta dessa normalização no cenário de estresse, por conta dos eventos acontecidos no início do ano. E, cada vez mais, a gente já está se aproximando dos níveis vistos em janeiro. Portanto, já ali na casa, tratando os ativos atalados do IPCA, coisa de 90, 100 pontos acima da NTNB de referência dos ativos de crédito privado corporativo. Hoje está em torno de 115, 120. Então, até tem ainda uma gordura remanescente, mas já estamos chegando próximos do fim. Então, o momento está ainda oportuno para crédito privado corporativo no mercado secundário, justamente por conta desse gap ainda de taxa existente em comparação ao início do ano. Se a gente pegar ativos atalados ao CDI, a gente já vê que no caso dos spreads, então, por exemplo, ativos indexados ao CDI de forma CDI mais 3%, 4%, 5%, que a gente está bastante acostumado a verificar tanto no mercado secundário como no primário, esse nível de prêmio de CDI já está, inclusive, igual àquele encontrado em janeiro, em alguns casos até um pouco inferior. Então, para a CDI também já não tem mais tanta gordura. Um ou outro papel ali realmente está fazendo um pouco mais de sentido, tem um pouco de arbitragem para você conseguir um prêmio melhor. No geral, para a CDI já praticamente, vamos dizer, fechou a janela. Só que aí... Isso é importante destacar, né? Que muita gente fica focada no CDI e tal, e se você não faz essa análise, né? Não, exato. Mas, assim, o que também é importante a gente ressaltar, não é porque realmente, puxa, que o CDI, como o Alvaro pontuou, a gente está mais agora justamente com um maior foco em inflação e também na parte pré. Não é por conta disso que você vai abrir mão totalmente do CDI, porque, bom, tratando-se de Brasil, para ter uma reversão de cenário também, pode acontecer de certa forma a qualquer momento. E é importante você ter alguma parcela para justamente pegar essa eventual, vamos dizer assim, mudança de cenário e conseguir... E redução de volatilidade também. Exatamente. É justamente aquela parte mais estável da carteira, que não oscila tanto conforme a curva de juros abre ou fecha, que pode impactar eventualmente de forma negativa em uma abertura de curva, como a gente viu recentemente. Então, o ponto é realmente manter a diversificação, seja com inflação e pré... Sendo esses, vale dar um pouco mais de ênfase agora nesse momento, mas também mantendo uma parte pós-fixada dentro do portfólio. Posto isso, acho que... Vamos falar agora de quais oportunidades também estão surgindo. Eu mencionei que justamente em termos de prêmio de crédito está cada vez mais fechando, seja na parte CDI como também na parte PCA. Só que isso, a grosso modo, é o que vem acontecendo em geral para todos os ativos do mercado secundário. Para ofertas públicas, mercado primário de crédito privado corporativo tem oportunidades bem interessantes nesse momento pelo seguinte, vamos dar até um exemplo dos ativos atrelados do IPCA. Muitos papéis geralmente oferecem a remuneração de, por exemplo, uma ITNB de, vamos supor, Tesouro IPCA 2035, mais um spread de 50, 60, 70, 100 BIPs acima, essa é a remuneração do ativo, ou uma taxa fixa de, por exemplo, 5,5%, 6%, de forma que o investidor vai ficar com aquela taxa, depois do processo de book building, ficar com aquela taxa que está valendo mais no momento. Então tem a opção da variável, de quanto o título público está variando naquele momento, mais o spread, acrescido o prêmio de crédito, ou um teto fixo, uma taxa fixa. Com a abertura de curva de juros nesse momento, a variável, a opção de variável do título público do governo, nesse momento, está mais atrativo do que o teto que lhe oferece. O que isso quer dizer, então, na prática? Não que as ofertas vão sair necessariamente com a taxa teto, muita gente acaba tendo essa confusão. Não, o que eu quero dizer é que a possibilidade de teto, de alcance de taxa vai ser muito maior nesse momento por conta da abertura dos títulos públicos do governo. Então o investidor sai de largada com um prêmio muito mais elevado dentro desse ativo do que com certeza ele teria no mercado secundário, já por conta desse rodado spread em cima do papel, como também seria uma taxa cheia e por conta dessa opção que as ofertas públicas oferecem, essa parcela de taxa que é justamente a ENTB de referência, seja 30, 35, enfim, 32, que seja mais um spread, está valendo acima justamente do teto que ela proporciona. Então ele já de largada consegue sair com uma remuneração consolidada, por assim dizer, muito mais elevada. Então, embora os prêmios de crédito sejam fechando, a abertura dos títulos públicos abriu oportunidade no mercado primário. Perfeito, muito bom esse ponto. E agora vamos falar de oportunidade, aquele investidor entendeu, vocês contextualizaram o cenário macro, o que está influenciando, os principais temas, comportamento, você falou aí, posicionamento de renda fixa. Agora, setores, que setores você diria que são os mais conservadores nesse cenário, os mais arrojados, vamos falar assim, para aqueles com perfis diferentes? Dá para sim para a gente citar alguns. Acho que, sob uma ótica mais conservadora, a gente mantém com aquele posicionamento de serviços essenciais para a população. Então, no caso, saneamento, é um setor que a gente gosta bastante, é um bem essencial que praticamente tem demanda inelástica. A gente dificilmente vê, até, por exemplo, camadas mais populares fazendo racionamento de água ou de saneamento. Pode até ver de energia. Energia a gente até pode ver. Mas de água, a gente está falando de saúde. Então, é muito difícil ter algum tipo de oscilação. Então, é muito resiliente o setor. Tem bastante previsibilidade de receita. Então, é uma ótima opção também para um investidor mais conservador, que está começando a adentrar no universo de crédito e privado corporativo. E também, dentro do universo de infraestrutura, gostamos também bastante de energia. Mais especificamente, transmissão de energia elétrica. Esse, inclusive, dentro do universo de análise de crédito, é o setor mais consistente, mais resiliente, mais conservador que a gente pode buscar, justamente pela maior previsibilidade de receita que o setor proporciona. Afinal de contas, diferente de uma empresa de geração de energia ou uma distribuidora de energia elétrica que depende do volume de energia negociado, as empresas de transmissão apenas dependem da estabilidade de suas linhas, da disponibilidade. O que isso quer dizer na prática? Se a torre está em pé e está funcionando, ela já está gerando receita. Então, em quebras, por exemplo, do setor de energia, quando a gente tem crises hidrológicas ou até excesso de energia, as empresas de transmissão não acabam sendo impactadas. Elas apenas dependem de estar em pleno funcionamento. Isso, obviamente, resulta em uma maior previsibilidade de fluxo de caixa, maior geração de receita e, consequentemente, um baixo risco de crédito. Então, inclusive, o mercado de ofertas públicas também está com opções de empresas de transmissão vindo a mercado e acaba fazendo bastante sentido no momento, justamente por conta desse conjunto de variáveis que promovem o crédito ser bastante sólido. Então, isso seria, por exemplo, alguns setores para o perfil mais conservador. Para um perfil um pouco mais arrojado, a gente permanece com um ponto de atenção para varejo, obviamente, por conta das condições macroeconômicas ainda desfavoráveis, estão melhorando. A gente tem visto um arrefecimento da inflação, bem como queda da taxa de juros. Isso, consequentemente, tende, no médio prazo, a voltar a fomentar o setor de varejo, de consumos de bens não essenciais à população. Fred, até, desculpa te interromper o raciocínio, mas só para contribuir, vale lembrar também que, assim, nesse meio do caminho, nos últimos três meses, o governo editou e agora, recentemente, aprovou o programa Desenrola, que refinancia dívidas bancárias e não bancárias de pessoa física. E no projeto aprovado no dia 2 ou 3 de outubro, agora está falhando o dia, exato, ainda teve ali a aprovação da lei onde limita o juro do cartão de crédito em 100% ao ano. O último dado da nota de crédito do Banco Central, se não me engano, é de 437% ao ano. Essa somatória de fatores de você refinanciar, fazer um refis pessoa física com uma limitação de juros muito menor, isso já está sendo percebido nos dados de nota de crédito do Banco Central. Então, inadimplência pessoa física caindo, spread de juros para a construção de crédito pessoa física caindo e comprometimento da renda também. Então, a gente, do ponto de vista macro, acho que esse ponto de varejo, para quem tem um perfil mais arriscado para crédito privado, pode fazer sentido, dado que esses projetos já estão fazendo efeito na concessão de crédito e, sobretudo, de cartão de crédito, que tem muita correlação com o setor de varejo e vestuário, sobretudo. E isso até é um bom ponto. Onde, geralmente, isso mais auxilia essas medidas é principalmente também na parte de varejos de bens, seja de vestuário ou de bens não essenciais, eletrodomésticos, eletrônicos. E aí, pode ter justamente com, vamos dizer assim, um cenário tendendo a ficar um pouco mais benigno em comparação a todo o ano de 2023 que a gente assistiu. Também, dentro do universo, existe também a parte de varejo alimentar. Essa também, não vou dizer que seja totalmente oposto, se encaminha em direção totalmente contrária ao varejo de bens não essenciais, mas, de certa forma, por se tratar de alimento, consegue sim ter uma maior consistência de demanda. As empresas do setor de varejo alimentar até podem estar arcando com alguns problemas de margens operacionais por dificuldade de conseguir repassar todos os custos que elas estão para adquirir os alimentos para o consumidor final, justamente por conta dos níveis de inflação mais elevados que a gente viu em 2023. Mas, em termos de demanda, a gente não vê tanta quebra. Então, para aquele investidor que, puxa, tem um perfil um pouco mais arrojado, quer mais apetite por prêmio e conseguir abocanhar um maior carrego de rentabilidade dentro do portfólio e está olhando para o setor de varejo, varejo alimentar pode ser também uma opção bem interessante, seja na parte de supermercados, restaurantes, pode ser um segmento para também diversificar o portfólio. E outro setor, assim, não vou dizer que ele esteja predominantemente negativo, mas vale também a gente monitorar, é a parte de frigoríficos. Embora o setor de frigoríficos na América Latina esteja positivo, justamente por conta do ciclo de gado positivo que a gente vem venciando, por outro lado, nos Estados Unidos, o ciclo está inverso, ele está negativo. A gente vê já aquele movimento de abate de fêmeas que, consequentemente, vai refletir uma redução da oferta e, consequentemente, aumento dos preços para todas as empresas de frigorífico, que não necessariamente vão ocorrer com o maior custo de aquisição de gado, não necessariamente elas vão conseguir repassar este aumento de preço para o consumidor final e isso pode afetar drasticamente as margens operacionais. Então, para empresas que estão de frigoríficos localizadas no território norte-americano, as plantas de aquisição de gado estão localizadas nos Estados Unidos, é um setor para ficar um pouco mais de olho. Então, a gente tem empresas, inclusive brasileiras, como JBS, Marfrig, que justamente têm suas operações nos Estados Unidos, são papéis para a gente ir monitorando. Enquanto outras empresas que estão concentradas no mercado, na América do Sul, tanto em termos de aquisição como de operação, como, por exemplo, Minerva, já tende a olhar com olhos um pouco mais positivos, um olhar um pouco mais positivo, justamente por conta que o ciclo por aqui está bastante favorável, bem como também exportações, que é também um core business da Minerva. Então, basicamente, esses são dois setores que a gente tem mais conservadores, justamente de saneamento e energia, mais especificamente transmissão, e os setores um pouco mais arrojados para se monitorar, seria, obviamente, o setor de varejo, especificamente de bens não essenciais, bem como o setor de frigorífico, especificamente aquelas operações que estão concentradas no mercado norte-americano. Perfeito. Falamos bastante aqui de setembro, acho que deu para contextualizar os nossos ouvintes do mercado de crédito no Brasil. Considerações finais, a gente está terminando por aqui. Vocês têm, o que vocês destacariam para os próximos meses? Pontos de atenção? O que vocês gostariam aqui de destacar? Acho que do ponto de vista de estratégia, acho que é importante ficar claro que a gente entende que é um momento bastante atrativo para você entrar nesses vértices mais longos, enfim, seja em título público, seja em crédito privado, seja na inflação ou na pré. A gente não está aqui afirmando que a gente chegou no pico dessas taxas. A gente não sabe o que pode vir ali na frente, mas quando a gente olha historicamente o comportamento dessas taxas, pelo menos, por exemplo, inflação, é num nível de estresse de mercado. Então, assim, uma B45 próximo de 6% é no mesmo nível quando teve a PEC dos precatórios, que o mercado estressou bastante, mesmo nível das eleições de 2018, que teve bastante estresse, as manifestações de 2013. Então, assim, é um nível bastante elevado. E dado que a gente tem esse mercado de trabalho forte aqui no Brasil e que a inflação esperada para 25, ela não muda, já faz uns três meses, está lá no 3,5 e nada, está uma rocha lá. Então, assim, é importante ter algum cuidado também com a inflação. Então, eu acho que tanto que a gente soltou um call de NTNB específico nos últimos dias, porque a gente entende que vale a pena quando a curva abre bastante e ela está bastante plana, você fazer uma estratégia que a gente chama de barbel, que é você comprar um vértice bem longo e um vértice um pouco mais curto. Assim, você consegue uma taxa bastante atrativa com uma volatilidade da sua carteira de inflação ou de crédito, de renda fixa em geral, um pouco mais controlada. Então, eu acho que é um momento bastante interessante para a gente fazer essas estratégias e é nisso que a gente está recomendando o nosso relatório. Perfeito. É até bom falar sobre o relatório, tem o relatório mensal, ele vai estar aqui no link na descrição do vídeo. Exatamente. Isso é bom lembrar ao ouvinte. É isso, gente. Acho que é isso. Acho que só uma colocação também, até pegando o gancho que o Álvaro mencionou, isso que você falou também é bem interessante, se a gente considerar isso não é nem sob uma ótica somente de crédito. Por exemplo, se a gente pega o patamar de juros reais atual, deu uma certa queda, uma certa estabilizada, mas se considerar, por exemplo, pegar um horizonte de cinco anos para trás, o patamar atual está bem interessante, está bem acima do que a gente viu em conseguindo alcançando máximas históricas. Então, assim, é que muita gente vê, porque o começo do ano realmente teve muito estresse. Então, quem chegou a pegar aqueles picos de taxa, mandou bem, conseguiu uma ótima rentabilidade para a carteira, mas na medida que isso vem retrocedendo, vai achando que as oportunidades acabaram. Isso não faz mais sentido entrar. Mas, pô, pega um horizonte de cinco anos para trás, por exemplo, e compara, por exemplo, o nível de juros reais atuais versus o que a gente viu desde 2019, desde antes da pandemia. Está, inclusive, pode até me corrigir, Álvaro, está, se não me engano, inclusive em máximas históricas. Então, a entrada, mesmo depois desse movimento de queda, está fazendo sentido, seja para título público, seja para crédito privado corporativo. O momento, é o que você falou, a conjuntura ainda é de estresse. Exato. O nível de prêmio corresponde ainda a um cenário como se estivesse mais estressado e não necessariamente de fato está. Então, é aí que eu acho que mora bastante oportunidade, seja em alocação também em título público, como também em crédito privado corporativo. Perfeito. Vamos ficar atentos a isso. Voltamos no próximo mês com mais novidades e um contexto sobre esse mês de outubro agora. Valeu, Carol. Valeu, Fred. Obrigado. Obrigado, Carol. Valeu, Álvaro. Obrigada, gente. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.